Estamos de volta, são 11 horas e 22 minutos e você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente está recebendo hoje um convidado muito importante, muito especial aqui no nosso programa, é o doutor Márcio Meirelli, diretor-presidente da Amazonprev. E a gente vai conversar hoje sobre vários assuntos do regime de previdência dos funcionários estaduais do nosso Amazonas. A gente vai conversar aqui sobre vários assuntos. Eu queria começar, antes de mais nada, um bom dia para o senhor, a gente é ansiosa, a gente já vai logo começando o assunto, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Antes de mais nada, a gente estava conversando aqui, o objetivo da nossa conversa hoje aqui é trazer alguns esclarecimentos sobre a prova de vida, sobre cadastramento e recadastramento dos beneficiários da Amazonprev. Mas antes disso a gente quer conversar sobre a certificação, a Amazonprev tem certificação ISO 9001 de 2008 e 9001 de 2015, é isso? Exatamente, a fundação Amazonprev, ela na verdade já tem certificação de qualidade desde 2010, que é a ISO 9001, versão 2008, que na verdade ela trata da concessão e manutenção dos benefícios dos aposentados, pensionistas. E nesse processo de manutenção, que é feito anualmente pela Fundação Vanzolini barra USP, nós já sabíamos que desde setembro de 2015 já havia a edição da ISO 9001 barra 2015. Só que a ISO 9001 barra 2015 é um desafio para qualquer instituição que queira essa certificação, porque o grande up dela é justamente na questão de análise e mapeamento de riscos dentro da instituição. Então tem que ser... Esses riscos são dos beneficiários, dos funcionários? Tudo, toda a organização é analisada... Segurança do trabalho, tudo? Sobre todos os aspectos, aonde todos foram auditados. A auditoria aconteceu durante três dias, no dia 7, 8 e 9 deste mês, agora, fevereiro, e no final do dia, no final do término do trabalho, é feito um relatório pelo auditor líder, né, que fez o trabalho e ele lá, ele diz qual foi o resultado. Então nós tivemos, no dia 9, à tarde, a entrega desse relatório da auditoria, que fez a manutenção da ISO 9001 2008 e a migração para a ISO 9001 2015. O que nos deixou muito contente, muito satisfeito, na verdade, a equipe Amazon Prev, é porque não houve nenhuma observação, absolutamente qualquer observação, de não conformidade. De não conformidade. Por que isso aconteceu? Porque ano passado, que eu assumi a administração da Amazon Prev, em janeiro do ano passado, na sequência nós tivemos, como eu disse há pouco, a manutenção da versão 2008. E nós já começamos a conversar com o auditor que nós iríamos começar a preparação para poder ocorrer a migração para 2015, a versão. E esse trabalho foi contínuo, foi um trabalho de engajamento, um trabalho exemplar, total transparência, total comprometimento da equipe Amazon Prev. E nós tivemos esse resultado realmente extraordinário agora, no dia 9, pelo auditor. Eu gostaria aqui de deixar realmente uma ressalva com relação a todos os funcionários da Amazon Prev. Eu que precisei ir à Amazon Prev, não para resolver nenhum problema meu, mas para resolver o problema de uma amiga muito cara. E todos eles realmente são excelentes. Inclusive, numa das vezes, eu cheguei um pouco depois do horário, ninguém colocou dificuldade para me atender, disse que eu não podia, porque eu tinha saído aqui do programa e estava na correria. Então, o Alan, o Robson, a Robert Vani, a moça de cabelo ruivo que até os advogados, que fica lá sentada e que está lá o tempo todo, são pessoas excepcionais. Me trataram com muita decência, com muita dignidade. E eu vejo que todos ali estavam bem tratados. Não é um salão lotado, um salão com dificuldade. A gente vê que está todo mundo quietinho, todo mundo sendo bem tratado. Tem o rapazinho lá da recepção desde a hora da entrada. O vigilante é extremamente educado. Não é um vigilante truculento, que a gente sabe que às vezes a pessoa veste aquela roupagem de vigilante e acha que tem que ser muito frio, ser muito... Não, extremamente educado. E eu percebi que foi com todo mundo, todos ali, todos os beneficiários, todos os funcionários que já estavam aposentados ou em processo de aposentadoria, estavam sendo bem tratados. Então, como é importante uma certificação como essa, né? Sim, sem dúvida, e todos participam. E eu fico feliz de ouvir mais uma vez isso, essa receptividade, esse atendimento da Amazonprev, porque mostra o grau de comprometimento da equipe e nós buscamos sempre isso, a excelência. E eu queria também deixar uma outra ressalva, que a gente também estava conversando, sobre a certidão de regularidade previdenciária. O Amazonas, o Brasil todo tem sido muito castigado. A gente sabe que nós passamos por uma dificuldade política em 2017 e a gente não pode deixar de mencionar o que dá certo no nosso Amazonas. O nosso Amazonas não é um estado que está jogado no lixo, não. Ele é um estado que passou por muitas dificuldades econômicas, porque o Brasil inteiro, o mundo inteiro passou, políticas. Mas isso não foi só no nosso estado. O Brasil também passou por uma crise política com a presidente Dilma Rousseff. E a gente vê que o Amazonas é um dos poucos estados da nossa federação que consegue emitir a certidão de regularidade previdenciária. E isso é extremamente importante para a gente conseguir convênio, empréstimos para fazer grandes obras, como o Prozamin, que teve empréstimos do BIRD, para poder a gente trazer essas ocorrências e essa melhoria para o nosso povo, né, presidente? Isso. É esse perfil previdenciário que a gente tem hoje, ele inicia lá com a lei 9.717 de 98. E a partir de 98 para cá, eu tenho dito em vários locais publicamente que a Amazonprev, ela conseguiu ter essa solidez, ter toda essa realidade como referência nacional, não dita simplesmente por nós, da equipe da Amazonprev, mas lá no Ministério da Fazenda, em Brasília, que eu ouvi isso. Por quê? Porque nós temos, a cada 180 dias, a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária, o que nós chamamos lá de CRP. Esse CRP, na verdade, é uma certidão que, na verdade, ela vai dizer se o Estado, quer dizer, na verdade, sobre a responsabilidade da Amazonprev, está cumprindo toda a exigência legal para a expedição, para a renovação, como é sempre feito, sempre foi feito administrativamente, desde o início. Nós tivemos sempre a nossa renovação administrativa. Por que administrativa? Porque sempre nós atendemos todos os outros itens. Ano passado, eram 34 itens. No dia 1º de janeiro de 2018, já apareceu mais um item. E quando apareceu no sistema que, a partir do dia 1º de janeiro de 2018, seria cobrado mais um item, nós trabalhamos o ano todo para colocar tudo à disposição do Ministério da Fazenda e para poder, quando fosse exigido, que foi exigido a partir do dia 1º de janeiro deste ano... E foram avisados ainda em 2017, né? Já foi trabalhado em 2017. Já trabalhou 2017 inteiro para atender o item, que só ia começar a ser exigido agora, em 2018. Perfeitamente, porque nós teríamos agora, nós tivemos no dia 13 de janeiro, a renovação do nosso CRP, que tem 180 dias de validade. Então, no dia 12 de julho de 2018, nós teremos a expedição do outro. E, com certeza, esse é o compromisso nosso, né? Que isso deixa o Estado do Amazonas no destaque nacional, sem dúvida. Por exemplo, ano passado, nesse mesmo período, somente quatro estados brasileiros, estados membros, no Brasil, tinham o CRP, o Certificado de Regularidade Previdência, expedidos administrativamente. Os outros, todos, por medida liminar. Na justiça. Na justiça. Hoje, nós temos... Melhoramos esse quadro. De quatro, passamos para nove. Mas nós temos 27 estados na federação. Ainda está bem aqui, né? Nós temos 27. Então, você verifica que isso daí, que todo mundo está acompanhando o que acontece no território brasileiro, a dificuldade que o Rio de Janeiro está passando em muitos setores, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, e esses estados, com certeza, eles não têm a renovação administrativa, lamentavelmente, porque não têm como atender essa exigência dos 35 itens, que é um extrato que serve como parâmetro para expedir administrativamente o Certificado de Regularidade Previdenciária. Vamos falar um pouco sobre a situação dos aposentados e pensionistas que estão com atraso no seu cadastramento. Nós estamos numa fase de cadastramento, de recadastramento, para fazer a prova de vida. E tem muita gente que já perdeu o prazo e que vai ter um atraso no crédito desse benefício, não é isso? É isso. Essa é uma campanha permanente. Nós tivemos, desde quando eu cheguei, essa realização, é uma campanha em todos os meios de comunicação. Nós fizemos isso tudo, viu, Marcinha? Tudo é registrado, porque às vezes chega um aposentado, um pensionista. Não, mas não houve divulgação e nós temos isso tudo nas mãos para mostrar, dia a dia, qual foi a evolução dessa divulgação. Bom, o recadastramento... Acontece todos os anos, a pessoa tem que saber que existe aquele calendário, né? Acontece todos os anos, porque é uma previsão legal, é uma obrigatoriedade legal. O aposentado, o pensionista, ele é obrigado a realizar esse recadastramento anualmente, na data, no mês do seu aniversário. Nós estamos em campanha agora, de agosto até janeiro, porque nós tivemos uma alteração na lei complementar número 30, que exige o recadastramento, e essa lei foi alterada pela lei complementar 181, barra 2017, que foi aprovada na Assembleia Legislativa no início do mês de novembro. Pois bem, então todos são obrigados a fazer esse recadastramento. Quem fez o recadastramento até o dia 9 de fevereiro, recebe normal. Já fez, recebe. Quem não fez o recadastramento nesse período, e fizer a partir do dia 10, que na verdade foi sábado, mas conta-se aí 10, até o dia 7, 6, 7 de janeiro, nós teremos o pagamento, perdão, de fevereiro, nós teremos o pagamento desse pessoal, uma folha especial, que será paga no dia 16, que é uma sexta-feira. E quem fizer fora desse prazo, vai receber somente no final do mês de março. Quem está fora do Estado, só para a gente encerrar, porque a gente já tem 10 minutos, porque eu não posso ver ninguém de órgão público, porque eu já deslizando a conversar, ainda ficou um assunto que a gente não conversou, que foi a mudança da legislação estadual, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade, não vai faltar oportunidade. Quem não está no Estado e que é beneficiário ou pensionista da Amazon Prev, faz como? Tá, aposentado ou pensionista, está na capital, vai ter que se dirigir à nossa sede, Avenida Visconde, Porto Alegre, número 486, centro. De segunda a sexta, no horário de 8 às 13h30. Não é um horário curto, porque se tivermos lá, independente da quantidade de pessoas, nós só vamos deixar de realizar atendimento quando a última pessoa for atendida. Então, na capital é na nossa sede. Quem estiver no interior, nas unidades da Seduc, ele vai na unidade da Seduc, no seu município, todo município tem, faz o recadastramento. Independente de qualquer secretaria. Independente de qualquer secretaria. Porque a gente tem a Suzana, a Secretaria de Saúde. Então, fora do Estado, no interior, esses funcionários se dirigem até uma unidade da Secretaria de Educação. Perfeitamente. E lá, eles encaminham esse recadastramento. O pessoal que está fora do Estado, ele entra no nosso site, no nosso site, que é o www.amazonprev.am.gov.br. Que está aí no seu televisor. Você está conferindo agora o site no seu televisor. Vai e faz a impressão do formulário de recadastramento, preenche e se dirige a um cartório para fazer o reconhecimento da assinatura. Porque com essa alteração que nós tivemos com a Lei Complementar 181, barra 17, não é mais permitido o recadastramento através da figura do procurador, somente a pessoa. Então, está fora do Estado, vai no site, imprime o pedido de recadastramento, preenche, assina, vai ao cartório e envia para o nosso endereço. Pelo correio. Pelo correio. Exatamente isso. Isso tudo porque haviam fraudes. É importante a gente encerrar, a gente está encerrando a nossa entrevista, mas o que acontecia? Muitas vezes o procurador, o beneficiário havia morrido, e o procurador, que é quem às vezes tem a senha para poder sacar o dinheiro e tudo, continuava recebendo o benefício. Isso é ilegal, isso é crime e dá cadeia. Só para avisar. Diretor-presidente, muito obrigada por ter vindo hoje aqui conosco. Nada, nada. Estamos à disposição. Muito obrigado. A equipe Amazon Prev agradece essa oportunidade. E um abraço para todos os meninos de lá, que são maravilhosos. Valeu. Muito obrigado. Será transmitido. Obrigado. 11 horas e 36 minutos. Quem vem agora na tela trazer um recadinho para a gente é a Mariana Rocha. Fala, Mariana. Pessoal, hoje eu tenho uma super dica para você aí de casa, que assim como eu, vive saindo do calor para o frio o dia inteiro. As famosas mudanças de temperatura muito comuns aqui na cidade, e que acabam trazendo a gripe de uma vez. Aí a minha receita é xarope Vick 44E. Ele tem uma fórmula exclusiva que recobre a garganta, é expectorante e alivia a tosse. Quer ver só? Vou explicar para vocês como ele funciona. Esse aqui é um comparativo de Vick com os outros xaropes. Olha como a fórmula exclusiva de Vick 44E recobre melhor a garganta para diminuir a irritação que causa a tosse. Por isso é tão eficaz. Então fica a dica. Quando a tosse aparecer, já sabe. É Vick 44E. E para os sintomas da gripe, no norte, é Vick. Muito obrigado, Mariana. E agora a gente muda de assunto, porque a gente vai falar agora de destaque de polícia aqui no programa da comunidade. Na verdade, é um acidente. Uma mulher de 27 anos ficou presa nas ferragens de um carro depois que o motorista perdeu o controle do veículo. Esse motorista acabou atingindo uma parada de ônibus na avenida Torquato Tapajós e foi na madrugada de ontem. A polícia disse que o veículo estava em alta velocidade. O Juscelio Paiva foi conferir todas as informações e é ele que traz o destaque para a gente na tela. Juscelio. Márcia, o acidente ocorreu no sentido centro-bairro, aqui da avenida Torquato Tapajós, na zona norte de Manaus, bem próximo, já na entrada do aeroporto internacional Eduardo Gomes. E o alvo foi essa parada aqui de ônibus, que já não era das melhores e ela ficou desse jeito aqui. Aqui ainda as marcas da situação do acidente foi durante a madrugada deste domingo e segundo informações do Corpo de Bombeiros, seguiam no carro, esse carro celta, um homem e uma mulher. O motorista do veículo, o Luciano da Mota Pinto, de 30 anos, segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele vinha em alta velocidade, perdeu o controle do carro e bateu bem aqui na parada de ônibus. Depois disso, a mulher, a Kathleen Ribeiro Freitas, de 27 anos, ela ficou presa nas ferragens do carro e foi preciso a atuação do Corpo de Bombeiros para fazer a retirada da mulher. O motorista, ele foi levado até o Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus, onde permanece internado. Já a mulher, a passageira, que ficou presa nas ferragens, ela foi conduzida até o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na zona leste da capital, onde também segue internada. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Obrigada, Juscelio. Uma tragédia. Infelizmente, a gente está trazendo aí esse fim de semana, falando de semana marcada. Foi um fim de semana marcada por muitos acidentes de trânsito. A gente tem fases, né? Tem ciclos aqui, infelizmente. E esse fim de semana foi um fim de semana bastante violento no nosso trânsito, bastante violento para as mulheres. E a gente vai trazer isso tudo e vai explicar para você, que tem do outro lado, como é que a coisa aconteceu nesse fim de semana. Mas, seguindo ainda essa linha de acidente de trânsito, dois idosos morreram na noite de sábado, depois de serem atropelados por um motorista embriagado, bêbado. Foi no centro da capital. O suspeito, um técnico em refrigeração de 31 anos. Ele foi preso na hora. E o teste do bafômetro confirmou que ele havia ingerido bebida alcoólica. É o que a gente acompanha agora na reportagem. As vítimas foram atropeladas no momento que comiam neste lanche na Avenida Major Gabriel. A parte da frente do estabelecimento ficou toda destruída. A minha amiga passou, viu eu sentada e correu, gritando o meu nome. Quando ela me viu, ela disse, vai lá, que foi um acidente, foi o pai do Manel, porque o Manel me chama de mãe, entendeu? Ele tem sete anos, a mãe dele não mora aí na vila. Ele é criança, aí ele me chama de mãe. Aí eu disse, não, foi não, não foi não. Ela foi, eu reconheci o corpo. Aí quando eu cheguei, eles dois estavam aí estirados. Foi horrível. O militar aposentado, Almir Alencar Sobreira, de 77 anos, e Jefferson Cassiano Veiga, de 59, morreram na hora. Outro idoso, amigo das vítimas, identificado como Lázaro Conte, saiu ferido e foi levado para um hospital da capital. O Ellington foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo majorado. Aqui na delegacia, ele alegou que não lembra do atropelamento. Mas o acidente foi tão violento que a picape-estrada, conduzida pelo suspeito, ficou completamente destruída. O motorista que causou o acidente, o técnico em refrigeração, o Ellington Silva Almeida, foi preso em flagrante. A polícia confirmou que ele estava embriagado depois que o teste de alcoolemia constatou 0,8% de álcool no corpo do suspeito. O condutor não tinha habilitação e ele tinha saído de uma festa com amigos, onde tinha ingerido uma grande quantidade de bebida alcoólica. E, na verdade, ele não se recorda do que aconteceu, ele só se lembra realmente da batida. E, em seguida, populares tentaram agredi-lo, razão pela qual ele entrou em uma residência próxima e se escondeu em um banheiro até a chegada da polícia militar. A picape permanece no pátio do primeiro DIP. Já o Ellington seguiu ontem para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis, zona sul da capital. Olha, são 11 horas e 41 minutos, o Tribunal de Justiça do Amazonas converteu a prisão em flagrante do técnico de refrigeração para prisão preventiva, que foi decretada durante uma audiência de custódia no domingo. O que acontece é o seguinte, ele vai preso em flagrante porque ele ficou lá no local e, queira ou não queira, Existe ainda uma discussão aí dos tribunais superiores, mas parece que já é entendido como homicídio culposo, porque você não quer matar, mas você assume o risco de matar alguém quando você dirige em embriagado. E ele acabou sendo preso em flagrante, mas por entender que ele poderia cometer outros crimes, que ele poderia dirigir novamente embriagado. Não sei se o Tribunal de Justiça já tem alguma informação pretérita dele do passado, em que traz aí essa possibilidade, ou mesmo que ele poderia trazer qualquer tumulto à investigação. E ao processo criminal que vai tramitar contra ele, a polícia acabou convertendo essa prisão em flagrante para a prisão preventiva. Ou seja, ele vai ficar preso preventivamente. Infelizmente, Bruno, essas duas mortes abalaram todos nós que trabalhamos na área do jornalismo, porque os dois homens que morreram eram amigos e parentes de amigos nossos da área. Um era tio da Tatiana Sobreira, que já foi, já trabalhou aqui no nosso programa da comunidade, e o outro era pai do nosso querido Emi Fadu, que também já trabalhou aqui no nosso programa da comunidade, no quadro de esportes. Então, esse que você está acompanhando a imagem agora, era tio da Tatiana Sobreira. A gente acompanhou com muito pesar, com muita tristeza, nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, porque a gente tem vários grupos que a gente fica se comunicando. Então, é mais uma vez, aquilo que a gente estava conversando na sexta-feira, eu cheguei a mencionar em um dos nossos comentários, que a gente sempre acha que vai acontecer no vizinho, e a gente vê acontecendo as pessoas próximas a gente, vê acontecendo com os nossos amigos, vê acontecendo tragédias dessas, do trânsito, dentro, não dentro das nossas casas, mas ali do lado, com pessoas que são muito queridas, como o Emi Fadu nos é muito querido, a Tatiana Sobreira, que é uma amiga muito cara que eu tenho, e que agora está passando por essa dor, junto com a família do Emi Fadu, junto com a família dela. Então, o que é que precisa acontecer para que os motoristas entendam que dirigir bêbado vai matar pessoas? O que é que precisa mais acontecer? Morrer algum parente da família? Morrer algum ente querido do motorista embriagado? para ele poder entender isso? É. É uma tristeza, é uma tristeza a gente trazer. A gente está tentando pegar a foto do pai do Emi Fadu, achamos, vamos colocar aí a foto do pai do Emi Fadu, que essa foto é do tio da Tatiana Sobreira, até porque é inacreditável que a gente tenha que dar essa notícia. A gente não lembrava, né? Não, não lembra. É a cachaça, né? A cachaça faz você esquecer o que você quer. 11 horas e 44 minutos. A gente agora vai dar uma pausa, vamos para o intervalo comercial, já já? É isso? A gente vai direto para Parintins, porque a gente vai trazer, depois do intervalo, que um bairro, os moradores do Monte Pascoal, lá em Parintins, eles... Estão fazendo uma manifestação. É, exatamente. Fazem uma manifestação. Olha aí, o Tadeu de Souza foi lá. E olha só aí, teve canoa no bairro. Daqui a pouco, depois do intervalo, você confere esse destaque, essa notícia, aqui no Agora. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.